Os senhores sabem que com a lei que têm é preciso perfazer 450 dias de desconto nos dois anos que antecedem o desemprego para ter direito ao subsídio-desemprego. Os senhores sabem tudo isto e o que nos vêm propor é um aumento do subsídio social-desemprego em mais seis meses, quando os senhores sabem que a atribuição do subsídio social-desemprego depende dos rendimentos familiares, quando os senhores sabem que o subsídio social-desemprego tem um valor miserável, 80% do IAS, 251 euros. Vem o senhor ministro dizer que traz um orçamento aditivado, mas que cor é esta? Que aditivo social é este? Este seu orçamento não fala nem quer saber das pessoas, porque o seu governo, o Partido Socialista, abandonaram os desempregados, abandonaram os mais jovens, abandonaram os precários, abandonaram os trabalhadores que precocemente foram para a rua das empresas e que hoje andam no biscate em pequenos trabalhos a descontar como falsos trabalhadores independentes, a fazer trabalho sazonal e sem ter de novo direito ao subsídio-desemprego. O que nós queremos desafiar de novo o governo é para a alteração, para a correção de uma lei que se manifestou profundamente injusta, com a qual a segurança social poupou muito dinheiro à custa dos mesmos, à custa dos mais pobres. É este o desafio, senhor ministro. Diga lá então qual é a cor social deste seu orçamento retificativo.